MÚSICA 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 Hora de ver as novidades direto aqui da Fino Trato aqueles básicos super elaborados não é, gurias? Nós fizemos uns looks novos aí com as coisinhas todinha de lançamento, gente o que que temos hoje? Olha aqui então olha que graça, olha que regadinha olha o detalhe que ela tem atrás ó como a gente ainda não recebeu nada de jeans da coleção nova preta eu peguei esse aqui que é da promoção gente, olha só pra compor ah, os jeans ainda estão na promoção sim, exceto uns 5 jeans novos da Guess que chegaram esse aqui é um jeans super básico tradicional que... no verão e inverno sem... esse aqui nem, é super chiquinho eu adoro ele já vem com uma barra, gente, feitinha, ó, se quiser soltar não, e o que eu gosto dele é que ele é chiquezinho assim friso na frente e a cintura intermediária pra quem não gosta de cintura muito alta olha o que é essa calça maravilhosa e essa, né? é deixa eu ver aqui esse vestido maravilhoso da Guess também olha que lindo que tá mas por cima aqui com escarpão já pensou aqui um look maravilhoso uma sandália ou até com uma mule se tu quer usar uma coisa mais espojada, né? é um baita look, né? tá lindo e aqui a gente separou esses aqui tem grade, Marcelo? eles vêm de um único tamanho esse aqui eu acho que ainda tem PM e o blazer também tem o MG tá eles vão chegando, né? sim esse vestido, gente, eu achei uma graça agora pra usar na primavera começa a esquentar, né? e marinho, fundo marinho fica tão chique, né? olha que alegre que ele é olha as cores, né? dá pra usar com sutiã, tá? um sutiãzinho mais baixo não aparece não, e botar uma sandália colorida aí fica lindo, lindo acho super elegante eu vou usar agora essa t-shirt maravilhosa ai que graça linda, né? uma graça ela tem uma transparência mas é uma transparência muito leve é bem sutiã bota uma regatinha embaixo ou até aqueles tops de renda que você tem, né? sim, sim aqui já é uma calça nova da coleção nova da Gads tá, cintura alta Gads não adianta, né, Carmen? olha só eu sou suspeita pra falar vamos dar uns prezinhos pra essa calça essa calça é 289, com 90 tá? com 89 ai, a gente não deu do vestido ah, mas tem duas aqui que a gente vai ter que mostrar isso aqui a gente olha só pra tu usar com jeans isso aqui, né, gente? pra tu bater todos os não, calça preta que tu tinha pedido quantas regatas, gurias? as regatas são super bonitas também 140 cada regata 140, e olha que lindas gente, esse vestidinho aqui vamos dar o preço só que vale a pena 169,90 tá? muito bom essa também é uma calça nova da Gads pra quem gosta desse jeans um pouco mais claro, né? agora no verão cintura alta também cintura alta que flare, gente tá linda essa calça tá regalada completa, tá linda essa tem do 34 ao 42, né? quanto é essa, gurias? 2,99 e não esquecendo que assim do 34 ao 42 o 42 veste um 44 tranquilo sim ela tem uma competição bem grande aí eu separei essas blusinhas que dá pra tu jogar junto com jeans, ó olha que lindas blusinhas da Mindbook quantas blusinhas, gurias? 139,90 e eu acho que 139,90 também a filtrata arrasa nos preços daí a gente vai mostrar agora uma blusa pra arrasar essa é uma Gads, né, gente? vamos pegar aquela calça flare aquela preta pretinha? olha que legal, gente dá pra usar tanto por fora quanto por dentro ela é maravilhosa, né? dá pra ter como vestidinha olha a Rafa ela tem uma verdura na lateral tem, mas pra usar com uma saína dá pra botar uma nágua, né? olha que linda ela tem um fuzinho de grex é uma brisa maravilhosa essa aqui com uma nágua, ó parece a rendinha na lateral vai ficar linda vai ficar lindo? é isso aí vocês estão esperando o que pra vir aqui na Fino Trato? tem que vir agora porque o preço da Fino Trato, gente é imbatível mesmo e essa é a proposta da Fino Trato trabalhar com um preço bom marcas muito boas e aquela roupa assim, ó que a gente usa e muito não é, gurias? a Fino Trato fica na Dom Pedro II é na quebradinha da Dom Pedro a Dom Pedro tem aquela rua grande que se encontra com a Casa dos Gomes mas daí a gente desce a Plínio Brasil Milano na primeira tem um pedacinho da Dom Pedro que é com a mão contrária quase em frente ao Visualité número 1534 é só buzinar que as meninas abrem e a gente entra com o carro e compra, ó com toda segurança e de dança e de dança Obrigado.